Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube agora. Todo mundo mais animado um pouco, né? Não sei se todo mundo ficou tão feliz com as anulações, mas foram anulações que aumentaram muito o número de aprovações. Tivemos duas questões anuladas, resultado publicado, a questão empresarial e a questão do processo civil da prova branca, 50 e 51, e aí nas outras provas vai mudando o número. Foram as questões anuladas pela banca, não teve retificação de gabarito, então se imaginava uma possível, discutia se é possível a anulação das questões de penal, não teve nenhuma. A de processo civil, que era muito claro ser contra a lei, foi anulada. A de empresarial, que tinha aquela troca entre personagens, também foi anulada. Defendi isso também, até falei que podia ter uma retificação, mas vocês inclusive falaram nos comentários do vídeo que a questão foi anulada. E, para a surpresa de alguns e para outros que já me conhecem, não, eu sonhei com as anulações, sonhei. Aqui, prints, eu acordei segunda-feira e mandei mensagem dizendo que eu sonhei, no meu sonho, eu vi o gabarito e as duas anuladas e mandei mensagem para o povo. Ó, sonhei que vão se anular, vão se anular as duas questões. Eu vi no gabarito ainda, além das anulações, tem assim, o número de questões, tem anulado embaixo, e tem outras duas questões que tem um negócio lá que eu não conseguia ver o que era, mas aí eu vi que não era anulação do meu sonho, né? Poderia ser retificação, não sei. Mas sonhei, e também, aquela jovem que estava ali, que dizia que não ia passar, eu disse que ela ia passar com 42, e adivinha o que aconteceu. Ela passou com 42, está aí também o print da mensagem dela, depois das anulações, o resultado, ela ficou com 42. Eu estou me sentindo um profeta, o profeta da aprovação. Eu vou agora convergir meu sonho, assim, focar meu sonho em duas coisas agora. Primeiro, as peças da segunda fase e segunda, a mega cena da virada. E aí, se eu acertar na mega cena da virada, eu divido o prêmio com quem curtir esse vídeo. Então, deixe o seu like aí, porque se eu acertar, se eu sonhar e acertar, nós vamos aproveitar juntos o ano de 2023 com muita saúde financeira. Brincadeira, né? Não vou dividir com ninguém. Mas, pessoal, voltando ao assunto aqui. Tirando essa brincadeira, de fato, eu faço essas brincadeiras que eu sonho, e às vezes eu sonho mesmo, como eu sonhei com a peça da prova de trabalho passada, no último aulão, o professor Aquiles estava dando aula, eu disse, olha, pessoal, dentro de sala de aula, sonhei que era uma reclamação trabalhista. Olha, pessoal, sonhei aqui que era uma reclamação trabalhista. Eu sonhei com um aluno meu saindo da prova dizendo, professor Caio, reclamação trabalhista. Eu não dou aula de trabalho. Então, eu sonhei com isso aí. E agora, sonhei com essas duas questões. Já estão aqui os alunos perturbando para pedir para eu sonhar com a peça da segunda fase. Vamos com calma. Mas o importante para esse vídeo é comemorar mais um resultado. Eu sei que, para a maioria, as anulações ajudaram. E aí, vocês conseguiram a aprovação. Outros, ainda assim, não estão aprovados. Para vocês que passaram, meus parabéns. Vocês mereceram fazer isso. Então, agora, dedicação da segunda fase. Não deixem o sentimento de eu tenho uma repescagem de dominar vocês. Façam, dêem o máximo para vocês se livrar dessa prova. Lembre-se que vocês podem chegar no dia 11 de dezembro e dizer, OAB, nunca mais. Esse é o sentimento que tem que dominar o coração de vocês. OAB, nunca mais. Às vezes, as pessoas sentam no regulamento. Sentam-se no regulamento para dizer o seguinte. Ah, eu tenho uma repescagem se eu não passar qualquer coisa. E aí, fazem a preparação meia boca. Não passam. Quando chega para a segunda fase, a repescagem, a pressão é muito maior. Por quê? Porque o medo de não passar e voltar para a primeira fase domina você. Domina qualquer um. Então, não relaxe. Você já descansou um período aí, até agora, dia 7. Agora, focar em estudar para a segunda fase, seja qual for a modalidade. A disciplina que você escolheu. Seja a disciplina, qualquer disciplina que você escolheu. Estude bem essa segunda fase. Treine bastante a resolução de questões de peças. Treine bastante a resolver questões. Escrever as questões. Não faça a sua resposta. Ah, eu sei que esse aqui é o artigo tal. Resolva a questão de cima a baixo da forma ideal, como se estivesse fazendo a prova. Todas as vezes que você for resolver questões. E toda vez que você for resolver a peça. Resolver peças, as mais variadas possíveis. Faça como se você estivesse fazendo a prova. Faça até o braço cansar. Até surgir a tendinite, se for o caso. Mas treine bastante. E para você que ainda não conseguiu o resultado, descanse, respire e inicie os estudos para a primeira fase, se for a sua vontade. Mas o que eu digo assim para vocês, essa mensagem que eu digo para os alunos, sei que está um print que o aluno mandou também, obrigado por não desistir de mim. Eu não desisto de vocês. Quem desiste é você. Você pode dizer, eu não quero mais. Mas saiba que, enquanto você quiser, a gente vai estar aqui para tentar te ajudar. Saiu um vídeo sexta-feira para quem vai fazer a primeira fase. Falando sobre os estudos para a primeira fase lá, eu deixei um link aberto para que vocês se inscrevam gratuitamente. Essa inscrição é para que vocês tenham atendimento. A gente vai conversar. Eu quero ouvir de você sua dificuldade. Vai ser eu e você online, numa videochamada. Você vai falar como você estudou, o que você fez, quais dificuldades você sentiu, como foi seu dia de prova. E a gente vai tentar te acompanhar, te orientar, dar um norte para você começar a sua preparação nesse mês de novembro. E aí, entrar em dezembro, janeiro e fazer uma boa prova. Tá certo? Não desista. Saiba que é capaz. Parabéns a todos vocês, os que conseguiram e os que não conseguiram. Vocês também merecem os parabéns. Mas, se lá dentro do seu coração houver a vontade de passar no AB, de ter o AB, ou de ter essa conclusão de ciclo, não necessariamente advogado, mas concluir o ciclo da faculdade com o AB. E, se você puder, não desista. Certo? Continue aqui com a gente, que você nunca estará sozinho. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.